Fala aí gente boa do canal, essa aula agora é sobre função sintática dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Esse vídeo vai para o brother Franklin Ramos e ele escolheu esse vídeo aqui ó, na página do Nirvana Atômico. Eu botei aqui ó, sugestões para o próximo vídeo. Aí a galera saiu aqui comentando e eu busquei um assunto que não tinha no nosso canal né, aí eu anunciei que o próximo vídeo seria para ele, aqui ó, Franklin Ramos, esse cara é gente boníssima. E é isso aí, recadaço do dia, velho, o Rodrigo Gomes passou no concurso cara, ele passou muito bem colocado, parabéns Rodrigo. Você me faz caminhar sem medo cara, por onde eu estou trilhando, você me dá força, você me dá energia, saca? Parabéns, receba aí o meu abraço e tamo junto, não para de estudar não que esse é o primeiro concurso que você passou, você vai passar em mais ainda, você vai ver. Aqui nós temos os inscritos do canal, cara ó, vamos bater 22 mil, eu acho que até amanhã, depois de amanhã nós já estaremos na marca dos 22 mil inscritos. Se você quer uma correção de redação, está aqui o link, eu vou deixar aí abaixo do vídeo. Eu faço a redação contigo, do jeito que você quiser, se você quiser mandar uma redação pronta para ser avaliada, eu avalio. Se você quiser contratar um serviço especial, né, para aprender a fazer uma redação, a gente pode combinar um pacote, eu te atendo pelo Skype, sacou? Um lance assim muito bacana. Bora para a aula então? Então, função sintática dos pronomes pessoais do caso oblíquo, eu vou trabalhar aqui com a esperteza, né, eu não vou trabalhar aqui com a decoreba, vou fazer assim ó, esses são os pronomes pessoais. Eu tenho pronomes pessoais do caso reto e tenho pronomes pessoais do caso oblíquo. A primeira regra é a seguinte, os pronomes pessoais do caso reto, eles só podem ser utilizados como sujeito. Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses aqui são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam com outras funções sintáticas. Aí eu falo assim, poxa, mas como é que eu vou fazer para decorar tudo isso? Então, a coisa é simples, vou fazer isso aqui ó, os pronomes pessoais do caso reto, né, que tá ali em cima, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eles só tem uma função sintática. Qual é essa função sintática? Sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, e rapaz, como é que eu vou fazer para decorar? Eles só funcionam como complementos, ou seja, agora eu vou descendo, me acompanha aí, vou resumir agora, eu vou, né, eu vou diminuir a estrutura que eu estou escrevendo aqui. Os pronomes pessoais do caso reto, eles têm a função sintática, olha só, de sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo têm a função sintática de qualquer outra coisa não pode ser sujeito. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui, pronto. Bacana, então vamos falar sobre função sintática? Vamos. Os pronomes pessoais do caso reto só podem ser sujeito, amarelo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles podem ser qualquer outra coisa, mas não podem ser sujeito. Agora vamos colocar a coisa mais fácil ainda. Como que eu vou decorar os pronomes pessoais do caso oblíquo? Você já pensou nisso? Porque para eu decorar os pronomes pessoais do caso reto é fácil. Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o oblíquo, caramba, eu vou ter que escrever tudo isso aqui, ó, tônicos e átonos. Min, comigo, ti, contigo, si, consigo, mi, ti, si, o, aliás e blá, 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 blá. Aí, meu camarada, eu escrevo assim o resto. Se eu memorizei os pronomes pessoais do caso reto, todos os outros, obviamente, serão oblíquos. Sacou a jogadinha? Então, olha só o que a gente fala. Eu tenho uma namorada e eu tive uma discussão com ela na rua, cara. Você passou por perto, tentou interferir e eu virei para você e falei assim, Gente boa, fica na sua. Essa briga é entre eu e ela. Isso aqui está certo? Eu tô brigando com a minha namorada, você tentou interferir. Ô, Carlão, não faça isso não e tal. Aí eu falei assim, meu compadre, fica na sua, brother. Porque essa briga é entre eu e ela. Vamos analisar assim. Primeiro, que é que é entre eu e ela? Não é isso? O verbo está aqui, eu vou marcar com o amarelo. Essa briga é sujeito. Então, eu vou colocar aqui. Sujeito, essa briga. Pronto. Eu vou colocar aqui o verbo é. Pronto. Você concorda que esse eu aqui está errado? Por que ele está errado? Cadê o vermelho? Aqui. Caramba, vermelho. Por que esse eu aqui está errado? Porque esse eu só pode ser usado como sujeito. E no caso, o sujeito da oração é essa briga. Então, olha só como é que fica a correção. Essa briga é entre mim e ela. Agora foi. Correto? Olha só. É isso que a gente vai ter que fazer. Eu fiz a correção aqui. Por que o sujeito é essa briga. Perguntando. O que é que é entre eu e ela? Essa briga. Então, não é eu. É mim. Porque eu só serve como sujeito. Por que? Porque eu é um pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais subindo tudo? Eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Nos exercícios, eu vou ficar esperto com isso. Eu, tu, ele, nós, os, eles, que está aqui. Eu botei aqui embaixo, olha. Eles só podem ser sujeito. Agora, quando eu não encontrar eu, tu, ele, nós, os, eles, eu vou atribuir isso a complementos. Esse é o primeiro passo. Eu não falei uma regra absoluta, mas eu já englobei 80% das dúvidas. O resto é exceção. Se você me acompanhar, você vai perceber que a coisa é fácil. Então, vamos para o primeiro exercício, já imaginando esse daqui que eu coloquei para você. O primeiro exercício é esse daqui, olha. Que eu peguei na internet, como de costume, está tudo aí. É um exercício fácil, né, e eu vou fazer aqui as observações necessárias. Preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes oblíquos devidos. Eu não sei quais são os pronomes oblíquos. Sacou aqui? Ó, com os pronomes oblíquos. Eu só sei que eu não posso usar os pronomes pessoais do caso reto. Então, os pronomes que eu vou utilizar aqui não podem ser eu, tu, ele, nós, os, eles. Aqui, nas letras propostas, eu tenho o o, o lhe, né. Eu acho que são esses dois. Então, cara, se eu tenho esses dois lances aqui, entra uma terceira matéria. Além de saber pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, agora eu tenho que sacar o lance da transitividade verbal. Vou botar aqui embaixo, ó. Transitividade verbal. Se você não tem essa experiência com transitividade verbal, eu vou deixar um site aí que pode te ajudar bastante. Você vem aqui, ó, no distio.com.br. Eu sempre utilizo esse site. Eu digito o verbo aqui dentro, ou o nome que eu preciso aqui dentro. E ele vai me falar a transitividade do verbo. Se o verbo é transitivo direto, se ele é transitivo indireto. Se ele é bitransitivo. Se ele é intransitivo. Vamos ver qual o verbo eu vou precisar agora. Ajudou. Então, eu não sei qual é a transitividade do verbo ajudar. Eu venho aqui, nesse lance aqui, digito ajudar aqui dentro. Enter. Ele está me falando que é um verbo transitivo direto e também um verbo transitivo indireto. Ele também apresenta a sua forma intransitiva e também apresenta a sua forma pronominal. Aí você fala, pô, então lascou? Não, não lascou não, velho. Você vai voltar aqui. Já te mostrei o site, né? Esse site aqui, ó. Agora eu vou agir com bom senso. Vou trabalhar com a cabeça. Olha só, vou apagar essa transitividade verbal. E vou trabalhar assim, ó. Deixa eu separar isso aqui para ter espaço para nós. O lhe, ele representa sempre um pronome. Pessoal do caso oblíquo, onde há uma preposição. Olha, eu marcando todos eles aqui, ó. Sempre que eu utilizar o lhe, será no caso de objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque o objeto indireto será sempre preposicionado. Correto? Concorda comigo? Então, o lhe tem a função de objeto indireto. Deixa eu botar isso para baixo aqui, então. Os outros deverão ser analisados. Mas, de cara, o lhe eu te garanto que ele tem a função de um objeto indireto. Portanto, ele traz, né? Incluído na sua transitividade, que vai se ligar a um verbo, então ele traz na sua transitividade, uma preposição. Agora eu vou olhar para os verbos. Pode ser? Não vou pelo site. O site está aqui porque eu te mostrei. De repente você gosta de um lance assim mais punk rock. Você quer, né? Uma autonomia para trabalhar sozinho. Então você pode trabalhar pelo site. Mas eu não dei conta de trabalhar pelo site. Eu tenho dificuldade. Ótimo. Eu vou te mostrar a segunda maneira. Ó. Eu vou pegar o verbo ajudar. Eu vou raciocinar. Vou botar aqui na frente. Vamos colocar o verbo ajudar. Quem ajuda, vírgula, ajuda alguém. Concorda comigo? Você ajudou quem? Ele. Então você não ajudou ele. No caso, o ele, que eu colocaria aqui, vai ser substituído pelo o. Pronto. Por que eu substituí o o pelo ele? Ajudou. Quem é que ajudou? Você, ele ou ela? Eu ajudei. Tu ajudaste. Ele ou ela ajudou. Então o sujeito aqui é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Eu sei que ou foi ele ou foi ela. Não é um sujeito indeterminado, não. Então eu sei que o sujeito existe. Então eu não posso usar o ele. Vou tirar o ele aqui. Eu poderia usar o lhe aqui? Não. Porque nesse caso, quando eu falei assim, fulano ajudou. Eu falo assim, ajudou quem? Então agora eu vou apagar isso aqui. Vou colocar assim, ajudou quem? Essa pergunta aqui, meu compadre, é uma pergunta de objeto direto. Tá ligado? Ó. Ajudou quem? Essa pergunta é de objeto direto. Então esse o aqui, ó, vai ter a função de um objeto direto. Então eu vou tirar isso aqui e vou deixar o o. Deixa eu botar em minúscula. Pronto. Sublinhado itálico nele. Não o ajudou. Então esse o tá no lugar de um objeto direto. Outro período. Nem pediu nada. Quem é que pediu? Ele ou ela? Ah, então tem um sujeito. Agora eu vou trabalhar com o verbo pedir. Quem pede? Pede algo. Pediu o quê? E também tem outra pergunta. Pediu a quem? Viu que eu não fui por esse site? Eu fui pelo bom senso aqui, ó. Eu tenho a questão e eu vou trabalhar com a questão em cima dos verbos. Com aquelas perguntinhas básicas nossas. Obviamente, se você não tem uma base sintática, eu te sugiro que pare o vídeo. Volta lá no vídeo que eu postei um ano, um ano e meio, uma coisa assim. E faça o vídeo sobre transitividade. Porque vai dar pau. Isso aqui tem que ter uma base em transitividade. Quando eu falo a pergunta pediu o quê? Eu estou procurando o objeto direto. Quando eu falo a pergunta pediu a quem? Olha a preposição aqui, ó. No a. Quando eu falo pediu a quem? Eu falo de objeto indireto. Beleza. Então é um verbo bitransitivo. Tá ligado? Então vamos lá. Nem pediu nada. Não pediu. Pediu o quê? Nada. Então esse nada está no lugar de um objeto direto. Vamos fazer isso aqui também no exercício. Aliás, na lacuna anterior. Vou botar ao lado do O. Objeto direto. Então o O está no lugar do objeto direto. E agora eu tenho que arrumar um lance para colocar aqui, ó. Pediu nada. Pediu o quê? A pergunta aqui, a resposta aqui em cima. Nada. Então esse nada é um objeto direto. Mas está incompleto. Quem pede, pede algo. Nada. Objeto direto. A quem? Opa. A ele. Esse a ele é um objeto indireto. Se é a ele, eu não posso colocar a ele aqui. Eu vou usar qual forma? Lhe. Agora eu vou fechar essa lacuna. Relendo. Não o ajudou, nem lhe pediu nada. Por que que aqui não é nem o pediu nada? Porque o O seria usado no caso do objeto direto. E o objeto direto já está aqui, ó. Nada. Pediu o quê? Nada. Objeto direto. A quem? A ele. Eu não vou usar o a ele, eu vou usar o lhe. Então ficou. Nem lhe pediu nada. Então a segunda opção é lhe. Vamos para o próximo período. Não julgou. Agora eu vou tirar isso aqui. Está vendo o esquema nosso? Tirar esse pedacinho. Deixar só um pontinho. Quem julga? Julga alguém. Julgou quem? Olha a pergunta. Essa é uma pergunta do objeto direto. Então eu não posso usar o lhe. Eu vou usar o o. Nem o julgou. Está no lugar de um objeto direto. Fechei aqui. E vou sublinhar e negritar o lance. Ó. Já está resolvendo. Continuando. E nem lhe ou o condenou por isso. Mesma coisa. Eu vou chegar aqui e falar o seguinte. Quem condena, condena alguém. Condenou quem? Sublinhar aqui. Essa pergunta é de quem? Quando eu falo quem e o que? É de um objeto direto. Se é objeto direto. Aqui é um o. E colocarei entre parênteses. Objeto direto. Fechei. Tirei esses tracinhos aqui. E parará de titi. Opa. Agora eu vou botar negrito e sublinhado. Olha como é que ficou fácil. Foi isso que o camarada lá do canal, da página, pediu. Ele pediu para identificar a função sintática dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Porque as funções sintáticas dos pronomes pessoais do caso reto, a gente já sabe, né? Que são os sujeitos das orações. Ficou assim. Não o ajudou, nem lhe pediu nada. Não o julgou e nem o condenou por isso. O o como objeto direto. O lhe como objeto indireto. O outro o como objeto direto. E por fim, o último o, assumindo a forma ou no lugar de um objeto direto. Isso aqui ficou a letra A. Muita tranquilidade para responder isso aqui. Eu fiz bem lentamente. Eu fiz com muita paciência. Eu acho que já deu para você pegar qual é que é desses exercícios. Basta você olhar para a transitividade verbal e fazer as perguntinhas para o objeto direto e para o objeto indireto. A resposta vai te dar a função sintática daquele pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos fazer mais? Então, isso aqui ficou a letra A. Esse outro exercício aqui é muito comum em bancas. E ele pega a galera pela resposta estranha que ele dá. Então, eu vou te explicar da maneira simples. E você vai percebendo com a resolução dos exercícios que as coisas não mudam. O verbo pode ser estranho, diferente, esquisito. Mas ele exige um determinado pronome pessoal do caso oblíquo. Primeiro, demos a ele todas as oportunidades. Se demos a ele, eu tenho aqui uma preposição. Eu vou fazer o seguinte. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Deu a quem? A pergunta é essa. A pergunta tem preposição. Olha só. E a resposta também tem preposição. A ele. Então, esse daqui só pode ser utilizado, só pode ser substituído pelo LHE. Vamos ver as possibilidades que nós temos aqui. Demos-lhe, que é a possibilidade correta. Vou botar amarelo. Repetiu, demos-lhe. Repetiu, demos-lhe. Aí vem essa encrenca aqui. Demolhe. E outro demolhe. Isso aqui é pegadinha. Não é isso? Se nós demos, a forma continua a mesma aqui. Demos. Nós vamos substituir o AL. Então, a resposta só pode estar entre a letra A e a C. Ou a resposta só pode ser ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C. Dois. Fizemos o trabalho. Quem faz, faz alguma coisa. Pergunto. Fez o quê? Ó. Tem preposição na pergunta? Não. Também não vai ter preposição na resposta. Se não tem preposição na resposta, então eu não posso usar o LHE. O único caso que apareceu o LHE era esse daqui. Mas ele já estava eliminado. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o verbo fazer. E vamos discutir o seguinte. Ele termina com S. Se ele termina com S, eu vou ter agora um caso especial. Eu vou perder esse S. E o verbo vai ficar fizemos-lo. Então, agora só tenho duas alternativas corretas. Essa e essa daqui. Pronto. Fizemos-lo. Não pode. Eu vou perder esse S aqui. É um caso especial. Agora, eu vou para o terceiro. Acharam os livros muito interessantes. Termina com M agora. Com M. Vou fazer aquela perguntinha. Acharam o quê? Outro verbo. Outro verbo onde não houve preposição. Aqui está a resposta. Também não tem preposição. Termina com M. Termina. Então, ele vai ficar. Acharam-nos. Nessa forma aqui. Observe que a gente resolveu o exercício. E eu não falei sobre a função sintática. Vou colocar a função sintática agora. Ficou a letra C. Esse LH tem a função de um objeto indireto. Esse Fizemos-lo. Esse LH tem a função de um objeto direto. E agora, vamos pegar o último. Que é Acharam-nos. Esse Nos tem a função de um objeto direto. Pimba. Vou fazer o possível para caber tudo na mesma linha. Então, eu vou cortar um pouquinho aqui. Para botar tudo na mesma linha. Para ficar fácil a aprendizagem e a leitura. Agora foi. Eu tenho um objeto indireto representado pelo LH. Deixa eu destacar ele mais ainda. E os outros representados. Um pelo LH e outro pelo NOS. Ambos objetos diretos. Nesse segundo exercício, você viu dois casos especiais. Mas esses lances de objeto direto e objeto indireto. Eles não são tão cabulosos. Não é uma questão de prática. O exercício dois foi um pouco mais difícil que o exercício um. Mas foi tranquilo. Por quê? Repetindo. Logo na partida. Na primeira possibilidade. Eu tenho uma preposição. Eu olhei para a preposição. E falei por preposição. Você não pode ficar assim. Você só pode ser LH. Pode crer. Então é isso aí. Vamos para o próximo exercício. Agora eu vou dar uma bagunçada na sua cabeça. Eu vou entrar com a matéria misturando o lance que já tem aí no canal. Eu não posso repetir tudo. Mas eu vou dar uma pinceladinha aqui. Para trazer à nossa memória. Essa matéria que está misturada. O exercício está pedindo o seguinte. Atendendo a norma padrão na variedade formal da língua. O pronome oblíquo átono está corretamente colocado em. Então você vai ter que marcar qual opção está correta. Letra A. Farei-lhe uma proposta de viagem irrecusável. Agora eu tenho que te explicar duas coisas. Acabei de falar que eu vou te passar um susto. O susto está aí. Essa questão está incorreta. Porque é uma questão onde o verbo está no futuro do presente. Como ele está no futuro do presente. Mas o LH. O correto é. Far-lhe-ei. Que é um caso de mesóclise. Não é essa videoaula, né cara. Mas eu tenho que falar. Não tem jeito não. É uma mesóclise utilizada no futuro do presente. No futuro do pretérito. Mais o LH. Agora eu vou te falar qual é a utilidade desse LH. Ele está errado na colocação pronominal. Está vendo aqui? Mas esse LH está correto. Tanto aqui como aí embaixo. Porque ele representa o quê, hein? Qual que é a utilidade sintática desse LH? Esse LH, vou botar aqui letra maiúscula. Ele representa um... Vamos ver. Quem faz, faz alguma coisa, alguém. Fiz o quê? Uma proposta. A quem? A ele ou a ela. Então esse LH, a ele ou a ela. Já tem a preposição. Ele é um objeto indireto. Foi aí? Bacana. Letra B. Ela está correta? Quero que acompanhem-me nessa viagem de férias. Está correto ou está errado? Está errado. Porque esse Q aqui, olha, ele vai atrair esse ME. Então vamos colocar na forma correta. Quero que me acompanhem nessa viagem de férias. Agora está correto. Mas como a matéria nossa nessa videoaula foi feita com o intuito de recordar ou estudarmos a função sintática dos pronomes pessoais do caso oblíquo, qual é a função desse ME? Primeiro eu consertei, eu passei ele para frente. Quando passa para frente, como é que se chama isso aqui, hein? Isso aqui é uma próclise. Bacana isso. Então próclise vem antes, mesóclise vem no meio do verbo, e ênclise vem depois. Próclise, o pronome vem antes do verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem após o verbo. Nessa próclise, qual é a utilidade desse ME? Eu quero que acompanhem-me. Quem acompanha, acompanha alguém. Acompanhou. Quem? Eu posso falar EU? Não, não posso falar EU. Porque esse EU aqui, meu compadre, é usado somente no caso de sujeito. Então, eu vou trocar o EU por MIM. Vamos ver se vai funcionar. Quero que MIM acompanhem. Não vai rolar, né, brother? Então, eu vou trocar mais uma vez. Eu vou sair de MIM e vou colocar ME. Acompanhem quem? MIM. No caso, substituído por ME, que forma um objeto direto. Aí, olha, que fantástico. Bacana? Letra C. Não nos traga a refeição durante período de turbulência. Por favor. Existe algum erro de colocação pronominal aqui? Não. Porque o não, ele é uma partícula atrativa. Ele vai puxar o nos. Então, ele está correto. Estou sublinhando aqui para te mostrar que está correto. Mas, vamos saber agora qual que é a utilidade de nós. Quem traz, traz alguma coisa a alguém. Então, trouxe o quê? A refeição. A refeição é o objeto direto. Agora que vem aquele lance, cara, que eu te falei que tinha algumas exceções e a gente ia trabalhar essas exceções. Eis uma exceção. Esse nos é um objeto indireto. Por quê? Quem traz, traz alguma coisa. Traz o quê? E traz a quem? Trouxe a quem? Está vendo aqui o a? Preposição. Isso aqui é uma coisa de objeto indireto. Então, esse nos tem a função de objeto indireto. Deu para sacar? Vou botar onde, hein? Eu vou colocar aqui mesmo. Objeto indireto. Eu botei o lê aqui como objeto indireto lá em cima. Agora o nos também como objeto indireto. Foi uma questão de raciocínio. Não é uma questão de decoreba. Qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Quem traz, traz alguma coisa. Trouxe o quê? Refeição. Mas você trouxe a quem? Eu trouxe... Sacou aqui, ó? A nós. Então, não nos traga. Não traga para nós. Foi? Bacana? Tranquilo? Letra D. Em se tratando de qualidade, aquela companhia aérea é imbatível. Aqui eu não tenho uma função sintática para o si, como eu fiz aqui para cima. Aqui eu tenho um erro de colocação pronominal. Por quê? Observe que quando eu encontro uma preposição... Vou botar essa regra aqui, ó. Preposição mais gerúndio. O si é proclítico. Então, deixa eu botar próclise aqui, ao invés de colocar proclítico. Próclise. Pronto. Fazendo a correção? Em se tratando de qualidade. Aqui ele está como uma ênclise. Sublinhou. E aqui ele vai se tornar uma próclise. Olha aqui. Foi? Aqui eu não vou trabalhar a função sintática. Porque o erro nessa questão 10 aqui, o que falta a questão 10 aqui, é coerência pronominal. Colocação pronominal. E não função sintática. Então, essa letra D está errada porque, na realidade, formou-se uma ênclise e, no caso correto, seria uma próclise. Se aproximem do portão de embarque, senhores passageiros do voo 2189. Você já está careca de saber que eu não posso começar uma oração com si, né? Tem uma exceção? Tem. Então, vou marcar agora e vou botar essa exceção. Esse se pode iniciar uma oração desde que ele seja uma conjunção subordinativa condicional. Vamos dar um exemplo? Se ele chegar, eu sairei. Se ele ficar, eu conseguirei. Olha só, no caso de condição. No caso aqui, cara, eu estou falando assim. Aproximem-se do portão de embarque. Esse se, ele está fazendo uma próclise, também um erro de colocação pronominal. Eu não vou te falar a função sintática disso aqui. É um lance de colocação pronominal. Eu vou tirar o se e passar para cá. Vamos corrigir, então. Ele está como uma próclise, ou seja, antes do verbo. Para consertar, eu preciso colocar assim. Aproximem-se. Então, aqui virou uma ênclise. Está com dúvida nessa matéria? Aí no canal tem um vídeo sobre próclise, ênclise e mesóclise. Tá? Então, a correta aqui ficou a letra C. Vou botar agora ela toda em amarelão. Um pouco mais difícil esse? Tá. Agora a gente vai botar uns fáceis, difíceis. Vamos misturar isso tudo para ver o que vai rolar. Beleza? Próximo exercício. Gente boa. Eu tive que diminuir a tela aqui, a fonte. Que é a das letras. Para você conseguir ler toda a questão. Depois eu volto para uma fonte maior. Porque do jeito que estava aqui, não dava para você ler até a letra E. Tá bom? Então vamos ler. Então, esse aqui é o trecho. Deixa eu botar esse aqui amarelo. Pronto. Evitam-se as viciosas repetições do período acima, substituindo-se os elementos sublinhados. Então, sublinhados lá em cima. Na ordem dada por. Então, eu não quero repetir a antiga privacidade, que já foi falado aqui. Eu não quero repetir os conectores modernos. E nesse, sob o comando desses conectores modernos, eu também não quero repetir algum lance aqui. Beleza? Primeira proposta. Eu vou olhar para esse verbo aqui, enterramos, e vou perguntar para esse enterramos. Enterramos, qual é a sua transitividade? Você é transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo? Para que eu estou perguntando isso? Para saber o que colocar depois dele. Ora, o exercício pede para retirar esse pedaço aqui. Agora, eu vou ver se eu coloco um vermelho. Pronto. Espero que esteja dando para enxergar aí, tá? Porque eu diminui a fonte. Então, eu vou pegar esse lance que está em vermelho aqui, ó. E vou substituí-lo por um pronome pessoal do caso oblíquo. O verbo enterrar. Quem enterra, enterra alguma coisa ou enterra alguém. Por exemplo, enterrei fulano. Ou enterrei alguma coisa. Você enterrou o quê? Então, depois do verbo enterrar, eu tenho um objeto direto. Pronto. Então, esse a antiga privacidade é um objeto direto. Eu vou substituir esse a antiga privacidade por a. Mas, eu tenho uma regra especial que fala o seguinte. Quando o verbo termina em S aqui, ó. E eu vou colocar após ele o pronome pessoal do caso oblíquo. Esse S sai fora. Eu coloco o L mais o A. Então, vai ficar enterramolar. Repetindo. Enterramolar. Eu tenho somente a letra A e a letra C como respostas. De cara, eu já chamo a sua atenção para a letra B de bola e para a letra E. Vou botar um vermelho aqui só para chamar a nossa atenção. Esses lances aqui, ó. Enterramos-lhe. Parece que isso aqui manda para o objeto indireto e não para o objeto direto. Continuando. E enterramos-la sobre os conectores modernos. Tornamos esses conectores modernos, mesmo caso. Tornou o quê? Então, eu vou pegar esse S. Ele vai se transformar em L. Como eu tenho depois do verbo, eu tenho uma coisa masculinizada. Eu vou transformar em O. Então, no caso aqui é Os. Está pluralizado ainda, olha. Então, vai ficar tornámos-los. Repetindo. Tornámos-los. Vou colocar aqui como sublinhado. Parece que já saiu a resposta. Agora eu vou ler até o fim. Nossos deuses implacáveis. Sob o comando desses conectores modernos, eu vou falar sob cujo comando. Sob tal comando. Então, ficou realmente a letra A. Olha só. Com um detalhe interessante que eu não botei aqui, já para te deixar encucado. Qual é a transitividade do verbo tornar? Eu tenho várias transitividades. Vou chegar aqui naquele disso.com. Lembra do disso.com? Olha ele aí. E aqui eu tenho várias transitividades para o verbo tornar. Eu tenho como verbo pronominal transitivo direto, predicativo e bitransitivo. No caso, eu vou utilizar isso aqui. Modificar ou passar a possuir uma nova condição, estado. Ele se tornou médico, a mãe tornou a filha escritora. Então, nesse caso aqui, ele vai ser transitivo direto, predicativo, dando uma qualidade. Vamos voltar lá no exercício? Então, vai ser um verbo transitivo direto. Eu vou gerar um objeto direto. Bacana? Observe que eu vou fazendo o exercício. Eu vou estudando o exercício e vou ficando de olho no verbo. Aqui que está o segredo. Olha. Na transitividade desse verbo. Na transitividade desse verbo. E nesse caso aqui, eu tenho a substituição desse trecho para evitar a repetição desses conectores modernos por sob cujo comando. Então, ficou a letra A. Nesse exercício, está bem clara a proposta para se encontrar o pronome de acordo com a função sintática. Sabe por quê? Olha só. O segmento destacado está substituído, segundo a norma padrão da língua, por um pronome em... Então, cara, esse exercício quer saber o quê? Basicamente, isso aqui. Ele viu o jogo. Ele ouviu. Está certo ou está errado? Você responde. Está certo. É a resposta da letra A. Beleza. Justifica. Aí o bicho pegou. Então, vamos olhar para o verbo. Vou pegar aqui o verbo, dá aquele teco no verbo, ó. Dá aquele dedão no verbo. Pronto. Aí eu chego aqui no verbo e falo assim, mano, você viu? Você viu, mano? Vi. Você viu o quê? Aí, bom para você recordar, ó. Você viu o quê, compadre? Hein? Essa pergunta é para o objeto direto. Quem vê, vê alguma coisa ou alguém. No caso aqui, você viu o quê? Hein? Você viu o quê? O jogo. Então, ouviu. Certinho. Eu tenho o jogo. Agora eu vou fazer aqui um link, né? Legal. Bem bacana. Olha se você consegue alcançar isso. Eu tenho o jogo funcionando como objeto direto desse verbo transitivo direto. E aqui, o mesmo objeto direto transformado em um pronome pessoal, do caso, oblíquo. É a letra A. Mas vamos ver o estrago das outras letras. Letra B. Vamos ver se o verbo comparar aceita o lhes. Dá o dedão nela aqui, ó. Comparar. Quem compara, compara alguma coisa. Comparou o quê? Hein, meu compadre? Você comparou o quê, compadre? Essa pergunta o quê é de um verbo transitivo direto. Por isso, após esse verbo transitivo direto, existe um objeto direto. E aqui embaixo, ele aparece com o lhes. Deixa eu botar um vermelhão aqui e um lance escuro. Caramba! Deixa eu aumentar a letra agora também, né? Eu esqueci de aumentar. Vai acompanhando ao vivo aí, ó. É assim que rola o trampo sozinho. Você descobre que você está fazendo o negócio errado e vai consertando ao vivo. Pronto. Então, vamos lá. Esse lhes, ele corresponde a um objeto indireto. Pode crer. E o comparar exige um complemento direto, porque ele é um verbo transitivo direto. Comparar o quê aqui em cima? E eu botei o lhes aqui embaixo, está errado. Então, a letra B está errada por causa disso. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho uma resposta como objeto indireto. Está errado. Letra C. Ele pega a bola. Mesma coisa. Se você quiser me xingar porque eu estou falando lentamente e repetindo, você pode xingar à vontade. Eu não estou te vendo mesmo. Você pode ficar até pelado do outro lado se você quiser xingando. Mas eu vou repetir. Meu irmão, você pegou o quê? Hein? Você pegou o quê, meu compadre? Fala aí. Quando você usa essa pergunta do quê, você está procurando um objeto direto. Então, a bola é o objeto direto. Então, eu vou pegar isso aqui, vou meter o dedão e vou mostrar para você que a bola é o objeto direto desse verbo transitivo direto. E ele está errado porque seria ele a pegou e não ele lhe pegou. Esse lhe aqui funciona, fala você, como um, olha ela aí, objeto indireto. Ele deveria pertencer a um verbo transitivo indireto. E está errado. Letra D. Desejo fazer uma grave denúncia. Vai repetir? Vou. Pô, esse cara é chato demais. Foda-se. Eu vou repetir. Deseja fazer. Você quer fazer o quê? Fala para mim. Você vai fazer o quê? Quando eu faço essa pergunta o quê, eu estou em busca de um objeto direto. A pergunta o quê pertence a um verbo transitivo direto. Então, depois de um verbo transitivo direto, necessariamente, obrigatoriamente, logicamente, eu vou encontrar um objeto direto. Entendeu? Porque não tem cabimento de um verbo transitivo direto. Você achar um verbo, um objeto indireto, isso vai contra a norma culta. Saca? Então, isso aqui é o objeto direto. Uma grave denúncia. Onde que está o erro do bagulho? Está aqui. E, ó, porque desejo fazê-la. Ou seja, eu vou tirar o R, vou botar o L, né? Desejo fazê-la. Esse lá está no lugar de quê? Uma grave denúncia. Embaixo, o camarada botou desejo fazer-lhe. No caso aqui, vai fazer a alguém ou a alguma coisa. Sei lá o que o cara pensou em fazer. Só sei que ele transformou um lance que era transitivo, direto, num lance que é transitivo, indireto. Além de uma falta sintática, ele gerou uma ambiguidade. Pode crer? Letra E. Querem receber autorais. Querem o receber. Querem o receber. Vamos ver qual é que é aqui. Querem receber. Querem receber o quê? Autorais. Será a que remete esse lance? Mas o fato é que esse verbo termina com R. Deixa eu aumentar essa letra. Rola de aumentar. Onde é que aumenta isso aqui? Assim, velho. Aí, aumentou. Como ele termina em R, deveria ser querem, não é o receber. Querem recebê-los. No caso do autorais. Tranquilo? Então, realmente ficou provado que é a letra A. Como que eu fiz? Eu fiz a análise sintática em cima do verbo. Mas qual é a necessidade de fazer a análise sintática? Para você achar transitividade verbal. Mas para que transitividade verbal? Ora, se os verbos forem transitivos diretos, eles terão um pronome. Se eles forem transitivos indiretos, eles terão outro pronome. Pode crer? Então, esse aqui ficou a letra A. Deixa eu botar essa letra A agora toda marcada. A letra A ficou a correta. Muita atenção para esse exercício. Esse aqui é o xodó das bancas. Porque ele trabalha várias coisas. Primeiro, ele vem com um lance aqui, que eu vou chamar sua atenção. Assinala a alternativa em que a substituição da palavra grifada pelo pronome átono está incorreta. Para começar, não existe pronome átono. Existe pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso reto são eles. Eu, tu, ele, nós, os, eles. O pronome pessoal do caso oblíquo podem ser átonos ou tônicos. E quais são eles? Ora, é o que sobrou. Tirando eu, tu, ele, nós, os, eles do reto, o que sobrou é oblíquo. Então, ele quer saber se isso daqui que eu botei destacado, olha, o na, nas, las e lhes, bate com a transitividade oferecida pelo verbo anterior. Vamos ler. Letra A, roubam uma flor. Vou fazer um pouco mais rápido. Vamos ver se você consegue pegar esse raciocínio dessa questão e agregar a essa questão aqui. Se você conseguir, quer dizer que você já tá por dentro da matéria, já tá fazendo aí uma gracinha legal. Se não, você tem que rever esse exercício aqui, olha. Pode crer? Então tá. Ó, roubam uma flor. Roubam o quê? Então é um verbo transitivo direto gerando um objeto direto. Então, verbo transitivo direto, deixa eu botar isso aqui. Verbo transitivo direto gerou um objeto direto. Bacana. Se é um verbo transitivo direto gerando um objeto direto, quando termina em M, eu vou pegar esse M e vou botar um N no A. Então vai ficar roubam na... Tá certo. Amarelo. Deu pra entender aqui, ó. Olha se você mata o exercício assim. Matou? Letra B. Pisam as flores. Pisam o quê? Pisam as. Eu pego esse M, transformo em N mais o as, pisam nas. Mesma coisa. Verbo transitivo direto igual ao objeto direto. E eu vou ter o nas do lado de cá. Ó, que fantástico. Raciocínio rápido agora, hein? Letra C. Dizemos algumas palavras. Eu vou pegar aqui, verbo transitivo direto, gera um objeto direto, fechei, tal, dizemos o quê? Algumas palavras, dizemos LAS. Nesse caso aqui, por causa do S, eu vou gerar o LA ou LO. Nesse caso eu vou botar pluralizado por causa de algumas palavras. Dizemos LAS. Ok? Deve ter ficado errada a letra D. Não entendo os homens. Não entende quem. A pergunta é essa? A pergunta do quem é um objeto direto. E a resposta, sai o objeto indireto. Repetindo. A transitividade de não entendo é uma transitividade direta. Concorda? Seria não os entendo. No caso aqui seria uma próclise. O OS deveria ficar perto do não, que é uma palavra atrativa. E não esse LHES. Esse LHES, ele remete a um verbo transitivo indireto. Então, a errada ficou a letra D. Dá uma olhada aí, vê se você manjou dessa questão. Se tiver sacado essa questão, a gente está de boa. Pode crer? Então, vamos lá. E por último, essa teteia aqui. Olha, na frase acima foi empregado corretamente o pronome oblíquo O. Eu não tenho essa frase acima. Mas dá para fazer uma boa. Quer ver? Olha só. A frase que não se completa com esse pronome é... Ou seja... Vamos ver se você dá conta de deduzir alguma coisa. A frase que não pode ser colocada esse O, que é o pronome pessoal do caso oblíquo, para quais tipos de verbos? Para verbos transitivos diretos. Pronto. Vamos resolver aqui no VUPT, no dedão. Abracei. Abracei quem? Ele. O. Vi. Vi quem? Ele. O. Felicitei. Felicitei quem? Ele. O. A ele. Mano, velho, meu compadre. Olha isso aqui, bicho. Que doideira. Não dá para passar assim, não, cara. Olha. Olha. Que eu vou aumentar. A ele. E essa preposição aqui? Isso aqui só serve para verbo transitivo indireto. A ele. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Devolvi o quê? O documento. Objeto? Direto. A quem? A ele. A ele. Lhe. Pode crer. O livro. Entreguei. Entregou o quê? O livro. A quem? Ao aluno. Então, isso aqui é o. Vamos fazer aqui agora assim, mais explicadinho. Abracei. Abracei quem? Então, é um verbo transitivo direto. Vi. Vi quem? Então, é um verbo transitivo direto. Felicitei. Felicitei quem? Essa pergunta é para um verbo transitivo direto. Devolvi. Opa, calma. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. É o chamado verbo bitransitivo. Mesmo caso embaixo. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Chamado verbo bitransitivo. Porém, aqui em cima, na letra D, eu tenho o objeto direto. Devolveu o quê? O documento. Faltava botar o objeto indireto. Aí ficou ele. Na letra E, ficou o objeto indireto aqui. Entreguei a quem? Ao aluno. Precisávamos do objeto direto. O. Então, a errada ficou gritante. A letra D. Foi. Ficou boa a aula. Então, é o seguinte. Eu acabei de criar um lance aqui. E eu tenho um seguidor, que foi um compadre, que me deu essa dica. Foi o Caio Vitor. Ele falou assim, cria aí um Instagram e tal. Eu criei um Instagram do Nirvana Atomic e botei o Ozzy Osbourne aqui. Porque eu curto pra caralho o Ozzy Osbourne. Então, entra no Instagram aí, cara. Que eu vou postar uns lances diferentes. Uns troços assim, meio, saca? Umas novidades, umas chamadinhas pra lives. E aí, a gente vai se virar por aqui também. Então, cola aí, ó. Nirvana Atômico, com dois As aqui, no Instagram. E vamos lutar por isso aqui, ó. Passou pra 22.201 já. Vamos tentar bater os 50. Você me ajuda? É isso aí? Então, gente boa. Novidades pra nós com o Instagram. Não sei como mexer, mas eu vou aprender. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Obrigado pela companhia. E a gente se vê na próxima videoaula. Valeu! Tchau. Tchau.